Olha só, gente, comida fresquinha, pronta na hora, especialíssima pra você. Você encontra aqui no Caparreal todos os dias, tem uma variedade, esse buffet aqui na hora do almoço. Você encontra, por exemplo, sempre uma massa variada. Tem também, ó, feijão, arroz diferente, você encontra carnes, pratos especialíssimos pra você que gosta de uma gastronomia diferenciada todos os dias. Tem verduras saborosas aqui, também tem comida japonesa, gente, aquela sobremesa no final da refeição que você merece. Agora sim, Café Real, se você não quer vir aqui pra comer a sua refeição, você pode pedir pelo delivery, anota aí, ó, 3432-2293. Cartões, você pode utilizar aí o seu cartão de débito, crédito, cartão, refeição, também aceita aqui no Café Real. Tem convênio com o estacionamento ao lado. Rua Governador Pedro de Toledo, 637, no centro de Piracicaba, é o endereço do Café Real, que é 17 anos de tradição em te servir bem.